Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade, galera, quero mostrar para vocês como você colocar o desbloqueio facial aqui no seu Motorola Edge 20 Pro. Então, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, aqui no seu dispositivo, você vai vir nas configurações do seu aparelho. Chegando aqui nas configurações, você vai procurar pela opção segurança, que no caso está aqui. Segurança. Você procura por essa opção. Aí você vai clicar nela. E agora nessa tela que apareceu, temos aqui desbloqueio facial. Está vendo essa opção aqui? Então, você vai clicar nela. Vai colocar a sua senha. Caso você não tenha uma senha, você tem que criar, certo? E agora aqui nessa tela pessoal, você vai clicar aqui, configurar, certo? Desbloqueio aí da facial. Clico em avançar. E agora vamos aí fazer esse processo. Vou colocar o meu rosto. Ele já reconheceu o meu rosto, beleza? Foi bem rápido, né? Vou até voltar aqui, galera, para fazer de novo. Desbloqueio facial. Coloca a minha senha. Certo? Ele já até fez, né? Vou refazer de novo. Começar de novo, certo? Do início, que foi muito rápido, ó. Ele já pegou o meu rosto, galera. Foi bem rápido mesmo, né? Na hora que você colocar ali, pessoal, ele avançar, ele já vai pegar o seu rosto bem rápido e pronto, certo? Aí ele aparece essa telinha aqui, ó. Quase lá. É pular a tela de bloqueio. Deixa marcado. Pegar e desbloquear, ó. Segura o telefone na altura do rosto e olha para a tela desbloquear. Sim, marca essa opção também. Avança. Entendi. Beleza, galera? Agora vamos testar aqui, ó. Eu vou bloquear ele e apontar no meu rosto. Ó. Ele já desbloqueou, certo? Não foi pular digital. Nem digital está tendo aqui, ó. Não coloquei ainda. Ó. Vamos lá, ó. Eu vou agora aqui, ó. Bem rápido, pessoal. Ó. Vou apontar no meu rosto. Ele já desbloqueou. Galera, o desbloqueou desse aparelho é monstruoso, viu? Desbloqueou de facial dele. Muito rápido mesmo, pessoal. Estou impressionado com o desbloqueou de facial desse aparelho. Muito rápido. Show demais, galera. Então, basicamente, é isso. Um vídeo bem simples para você fazer o desbloqueou de como ativar, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei embaixo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.